Música Alunos da escola estadual Álvaro Fraga visitam Câmara de Jaú. Os jovens são do segundo ano do ensino médio. A visita foi a oportunidade para conhecer um pouco melhor sobre o funcionamento de uma casa de leis. E para não ficar nenhuma dúvida, o presidente da Câmara, Lucas Flores, e o vereador, Fernando Barbieri, explicaram sobre os processos legislativos e mostraram na prática como é o trabalho de um vereador durante as sessões plenárias. Os adolescentes tomaram os lugares dos vereadores e sentiram na pele como é ser um parlamentar. Eles fizeram uma sessão simulada. Leram requerimentos, indicações, votaram moções, projetos de lei e falaram na tribuna da Câmara sobre os problemas e demandas da cidade. Experimentação política que traz conhecimento. Nosso objetivo, na realidade, é trazer eles para conhecer o real. Porque é através dessa vivência, dessa experiência com o real, que a gente consegue uma aprendizagem concreta, além de tudo na formação de um cidadão autônomo e crítico, acima de tudo. Eu acho que é muito importante, para a formação de uma cidadania crítica, os alunos conhecerem esse espaço. Eles terem conhecimento de como são elaboradas as leis, como funciona a Casa Municipal, a Câmara Legislativa, para eles futuramente terem uma opinião não baseada naquilo que eles acham que é, mas baseada naquilo que eles conheceram hoje. Eu acho que o fato de eles terem participado hoje da sessão simulada mostrou algumas surpresas, os alunos que eu não esperava tiveram uma participação. Eu acredito que sim, que eles podem, através dessa experiência, futuramente se interessarem por uma carreira política. Depois da sessão simulada, os alunos conheceram os departamentos da Câmara e entenderam como funciona o processo interno do órgão. Muitos deles vieram à Casa de Leis pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu vim, achei muito interessante, conhecer um pouco da história de Jau, com certeza. Conhecer um pouco dos vereadores, que receberam a gente muito bem. Conhecer um pouco, gostei bastante. Foi bem interessante para mim. Eu nunca tenho visitado a Câmara, é a primeira vez que eu visito. Eu gostei muito de visitar, conhecer a Câmara do Presidente. Achei um lugar muito bonito, muito organizado. Aprendei um pouco sobre como funciona a Câmara, debatemos um pouco sobre a cisterna da nossa escola e eu gostei muito da visita. Nunca tinha vindo aqui, achei muito interessante, até porque quando eu era mais nova eu não gostava de política de jeito nenhum. E eu vi um lado interessante da política, do modo que eles falam, do jeito que eles conduzem. Foi de um jeito que eu entendi, pelo menos. Eles falaram de um jeito, vamos dizer assim, acessível para a sociedade. O objetivo é justamente esse. Um bate-papo informal, de forma acessível, para despertar nos jovens o interesse pela política. Olha, é muito interessante nós podermos receber alunos de todas as escolas do município, mas é muito legal receber esses alunos adolescentes, jovens, porque eles realmente já têm uma visão mais ampliada da sociedade, estão em eminência do seu primeiro voto, de começar a discutir as questões sociais, e nos traz um debate muito qualificado. Eu acredito que, não só para mim, como presidente da Câmara, e coloquei a escola do Legislativo para funcionar, mas para a vida deles, para a vida social da nossa cidade, para os estudos que baseiam as discussões, eu acho que tudo isso traz um enriquecimento imensurável para que nós tenhamos aí, quem sabe, sendo da vontade de Deus, os futuros vereadores, os futuros agentes públicos da cidade de Jaú com muito mais qualidade. Eu, na minha adolescência, não tive essa oportunidade, mas tenho certeza que nós estamos mudando essa história, estamos aproximando esses alunos do Poder Legislativo. Uma das atrações que mais despertou o interesse dos alunos foi a visita à TV Câmara, o único canal de Jaú que conta com tradução em libras da programação. Alguns alunos da turma têm deficiência auditiva. Os jovens puderam acompanhar como é feito o trabalho dos intérpretes. Eu estive depois conversando com os alunos, falei qual a parte que vocês gostaram mais, né? E eles responderam exatamente isso, que foi lá na TV Câmara e juntamente com os intérpretes, que são os dois que estão aqui, né? E é muito interessante isso. A gente quer dar os parabéns à presidência por ter colocado em prática o projeto. Nós sabemos que esse projeto foi votado lá atrás, né? Não era o Lucas o presidente, mas foi o Lucas que colocou em prática. E isso é muito importante, importantíssimo. Foi a primeira pergunta que os alunos fizeram, né? Como que é o intérprete de libras? Então, a gente fica bastante feliz com o que está acontecendo isso na cidade de Jaú. E eu acredito que na região seja a única. Eu aproveito a televisão para falar para que todas as escolas, nós estamos abertos, a escola legislativa aqui da casa, do poder legislativo de Jaú, está aberto para receber todas as escolas de Jaú. Basta para que isso seja feito um ofício, né? Pedindo essa visita. E tenho certeza absoluta que o presidente acatará e nós marcaremos essa visita dessas escolas. Repito mais uma vez, tanto municipal, estadual, como particular também, né? Então, a gente fica bastante feliz, contente mesmo de receber esses alunos aqui da rede de ensino da cidade de Jaú. A gente fica bastante feliz, da rede de ensino da cidade de Jaú